Olá crianças, nós vamos começar vendo aqui da página 85 a lista de preços, algumas coisas de 3 reais, outras de 4 reais, outras de 5 reais, aqui embaixo você vai fazer a somatória 3 mais 4 mais 5 para encontrar o valor dessas compras. E na questão B da primeira você vai multiplicar 4 vezes 4 reais para ter um valor, na questão C 16 mais 3 você soma e dá o resultado, na questão D 4 vezes 5 reais para encontrar um resultado, e na questão D que é um pouco mais complexo, você vai somar 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 5 e vai dar um valor simplificado, aí depois você vai ter 25 reais menos 24, aí vai encontrar o valor, quanto que sobrou? Então, a habilidade de ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada, esse é o nosso objetivo nessa aula da página 85. Faça atividade e mande para o grupo, não deixe de ver os vídeos, até o próximo vídeo.